E aí rapaziada, mano, queria tá informando aqui pra vocês que cara eu não falei muito no vídeo, tava falando baixo porque tinha gente dormindo aqui em casa, a família tava dormindo, tá ligado rapaziada? Então espero que vocês entendam aí porque, mano, cês tá ligado, né? Vai acordar aqui em casa, fi, pra tomar um pé na saco, tá ligado, né rapaziada? Sai com orelha quente, cês tá ligado, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e assistam ao final aí, mano. Tá ligado, velho, novo modo aí, mofi. Dá pra jogar com o amigo agora, mofi, só tinha que jogar contra, eu pensei que era contra. Não! Eu pensei que era contra, mofi. Pensei que era contra, velho. Eu nem peguei a... Do x2, é... Pensou 4x4, tá, pô... Olha o cara aqui. Dois caras. Errei, o último aí. Cara, eu tô fazendo nada, velho. Amassa, amassa, amassa. Oxi. E o LED? Ah, segurou o dedo. Vai, vai, gato. Tá dando mole, mofi. Segura o dedo, não. Bora, só bora. Agora eu tô com arma. Hehehe, boy. Os caras vão vir aqui, eu vou matar, é tudo. Um miserável é um miserável. Tomou. O cara aqui. O cara aqui. Capa. Oxi. O red... Redado. Os caras é bom, os caras é bom, mofi. Os caras é bom. Tomei uma só, os caras tá vindo em goleão. Ui. Relax, kit, relax, kit. Senta o dedo, senta o dedo. Ele não consegue atirar em tu, não. Relaxa. Deu mole. Que triste, isso aí. Dá o dedo. Ô, viado, esse mole é muito massa. Oxi, tu tá do outro lado, ó. Que bug. Tô do outro lado. Sabia, não, pô. Corregando. Ui. Simulador, ele tem. Simulador, ele tem. Tudo errado, essas perguntas. Simulador. Como é que tu sabe? Pega essa bala aqui agora. Tá? Tô fugindo atrás de mim, não sei. Só me dei uma. Vou bater, mano. É, tá. Que bala, que bala, que bala. Quase eu dei uma capa. Agora dois, 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 dois. Mas já, bate. Olha o cara na analógica. Hum, morreu. Ah, que nojo. É, tá, tu já morreu, velho. Esse cara aqui tem uma movimentação, é, estilo emulador mesmo. Um emulador aqui, ó. Um emulador aqui, ó. Um emulador. Tô pagando... O Liteta, desliga o microfone, seu burro. Ah, não. Tô muito burro agora. Tava falando pelo jogo. Pronto, pronto, pronto. Vou trolar, vou trolar, vou trolar. Vou pegar a Double Vag. Vou pegar a Double Vag. Vou pegar a Double Vag. Tá correndo. Ah, CR7 aí, ó. Pega a Double Vag, tu não. Pega a Double Vag, tu não. Caiu, CR7. Pra mim pode... É, baú, baú. Minha internet tá ruim também. Morri. Quase morri. Olha os caras, velho. Trollando. Oxe, olha o cara aqui. Quase dei uma. Subiu. Correu. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Já era. Caralho. Nada. O cara lá ficou off. Porra, velho. Ele tá protegendo o cara, ó. Minha amiga. O cara voltou, ficou off. Voltou, foi. Voltou. Capa em um. Contou. Oxe, o cara sentou o dedo. Ele voltou sem... Ele voltou brabo. Já matei um. Ele voltou brabo. Eu não assumo esse B.O. O homem voltou brabo. Ó um aqui, ó. Tá correndo pra tu. Pô, rapaz. É isso, pô. Tô expulsando aqui, velho. Ah, não. Agora eu vou matar. Capa em um. O cara tá se fingindo de off. Pô, cara. De novo, cara. O cara tá se fingindo de offline, velho. É foda. Ó o caralho na esquerda. Ui. Confio, só. Fica muito na pôr. Ui, toma. Ui, roda, roda agora. Roda, roda agora. Roda, roda, jiquiti. Cara, eu não fiz nada, velho. Deixa eu matar, velho. Deixa eu matar aí, pô. Ó, o cara vai atacar o negócio, ó. Minha cesta tá muito ruim, velho. Não muda não, viadinho. Tá mudando não. Ah, um tiro, velho. Dei satisfatório no outro. Au. Vai. Au. Vai. Vai. Tá um tiro, vinho. Sem brincadeira mesmo. Dá o round, dá o round, dá o round, dá o round. Deixa, deixa. Deixa matar a porra. Vem, me mata. Aí, só assim ele dá a capa. Ah, que nojo. Pelo amor de Deus. O cara deu 11%, velho. O cara aqui já, velho. O cara tá sentando o dedo. Estou ficando nervoso. Matei. Caralho. Só assim eu matamos, hein, velho. Mano, granada. Eee. Essa baú, baú também é roubada. Ah, porra. Deixa eu ver, deixa eu matar dois. Toma lá. Três capas. Derrubei um. Ah, mano. O cara tá segurando o dedo do boobirude. Dá um tiro, um tiro. Atrás do gelo branco, filho. Ah, não. Tá mais, não. Ui. Sentou na cabeça. Caraca. Modinho insano, velho. Tá doido. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Como jogar com o amigo agora, hein. Uma, um carro. E aí, rapaziada.